Uma filosofia ofensiva, tudo a partir de uma recuperação financeira. E esse time tem um final de semana mágico, espetacular, porque agora é oficial. O Flamengo é campeão brasileiro de 2019. O Flamengo, sem jogar na 34ª rodada, faz uma diferença. Que dá ao rubro-negro mais um título no fim de semana. Ontem foi Libertadores, hoje é brasileiro. Canta o hino, galera rubro-negra. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver o brilhar, seja na terra, seja no mar. Uma campanha de 25 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 73 gols marcados, 30 gols sofridos, 81 pontos. Eu nunca tinha visto. Sem entrar em campo, Libertadores sábado jogando e suando, sem jogar, no ritmo da festa. Tem mais uma, aumenta o som na caixa aí, Gustavo Milani, porque a festa deve começar de novo. Uma campanha espetacular, um ano extraordinário. E uma festa...